O que você acha que precisava pra sua vida, agora, nesse momento? Mas sangue bom, queria droga, dinheiro e fama Fama, fama Fuma se joga Fuma se joga Função é pode crer, sem querer ou querer Olha aí, primor, a rua proceder É cada um do espinho Só com Jesus na luz irá sorrir Portas fechadas, agora há de abrir O preto nem pré-cateou Você é melhor pra mim No arvalho do jardim Me cedeu a honra de chorar pela caneta em mim Vivo por pico dentro da glória Até não dar, reconstruir É ter fazer feliz Mas apesar de chegar, guerreiro quer pisar Calado, lado, lado, mas ainda é tirado Tem meados de hoje, tem pecados de bom dia Já nem sabe teu nome A morte é de a voz Depende do fogo, que é se alastra da língua Desmata plantações, que viveu de emoções Né só de estenda a mão, de coração Balada que é sem bala, preza pro coração Vejo uns históricos que só pagam detalhes Nem me viu É trás pra fuder, pode, né tio? Dinheiro não traz a fé, mas fé traz dinheiro O teu medo tem segredo Escapa pelos dedos O medo se baseia o baseado, baseando o raciocínio E tudo que te faz já não é lindo A jada de palavra, eu já recebi na cara Da quadrada, chamada, bíblia sagrada Viver é quase bom, preste atenção, meu bom Receba a unção, guarde no coração Bota o pé na humildade de um guerreiro Bota o pé na humildade de um guerreiro A beijar, sem treta, ponto, foca preta Duz é mais, essa é a bênção Pra seguir com paciência, na peça Sem zica, desavença, na decente, mais amor Com louvor e sem terror Paz interior, consideração na fita, guerreiro A chave de classe é com você, malandragem Em busca da amizade, lealdade e humildade Porque vez não tem, quem não segue a lei Pense o coitê, ok, quem vai além, amém Mano, tinha uma zica que grita, que tira, complica, debri E passa intriga, tempo é dinheiro, parceiro é no vento Que bem os bruxos, atento o guerreiro, decal de lá Segue a vida, atitude, amor na fita E já veneno, cê vê, é tiquitaco, não aguento O baque é peripato, tá aí assim Não vai chegar aí, qualquer mania realça aqui Se pá nem virar, esse capo, um bar A cena é outra, vida de lá, guerreiro, troféu Não curti, sistema, não réu, malandragem Daí, lutou, negou, se passou, conquistou Superam, arrasou, prevelediador Viver é quase bom, preste atenção, meu bom Receba a unção, guarde no coração Bota o pé na humildade de um guerreiro Viver é quase bom, preste atenção, meu bom Receba a unção, guarde no coração Bota o pé na humildade de um guerreiro Vila forte é o que é, tipo clã em alta classe Qualidade não é calde Arte que faz o charme Outro valor, categoria, obsessão, alternativa Talento faz o trampo, atitude traz a sorte Entra numa, tem da moda, esperança nunca morre Feito pobre, paga grande, não corre, toma, corre Zona, note, mal, guerra eu sei Crenca de fio e me piscar de óleo Lá se foi, mas o filme é bem melhor Pra quem tem o dom de fazer o bem A emoção vai mais além, eu sei de cota Tanto é que tem que ser no desbaratino Tipo vila forte, quem é se lá vai ver É um bom lugar lá no São Jorge Viver é quase bom, preste atenção, meu bom Receba a unção, guarde no coração Bota o pé na humildade de um guerreiro Viver é quase bom, preste atenção, meu bom Receba a unção, guarde no coração Bota o pé na humildade de um guerreiro Aí, longe dos macumbeiros de farda Os mano, voz ativa da quebrada Família e ML presente A gente tem o dono conquistado Porque sabe que deve ser conquistado É a ideia certa, na hora certa Pra pessoa certa Viver é quase bom, preste atenção, meu bom Receba a unção, guarde no coração Bota o pé na humildade de um guerreiro